10 de abril de 2024, olha aí, Arena da Vila Betânia, Arena Sérgio Pinheiro, antigo Campo do Real mais conhecido, olha aí, vai começar hoje o campeonato da Liga da Vila Betânia, hoje 10 de abril de 2024, nós vamos conversar aqui com... Vou conversar aqui com o José Armando, José Armando, fala um pouquinho aí da Liga da Vila Betânia, fala um pouquinho do campeonato, como é que vai ser? É o seguinte, como a Liga estava parada, não estava tendo nenhuma movimentação, então nós resolvemos, juntamos aqui os amigos de sempre, antigamente, e resolvemos elaborar, fazer, começar esse campeonato. Na realidade era para ter começado antes, mas no contratempo, então nós estamos dando os inícios hoje, são 12 equipes, nós vamos fazer dois turnos de seis, né, dois grupos de seis, grupo um e grupo dois, se classificando quatro de cada turno, aí os quatro, os oito classificam, vamos fazer umas oitavas de final, quatro e quatro, ficando dois, quatro e quatro, aí dois para a semifinal. E a gente espera que esse campeonato seja um campeonato bom, decente, sem violência, e esperamos que ocorra tudo bem, que vai dar tudo certo, estamos dando pontapé de inicial hoje. José Armando, quais os dias dos jogos, dias que vão acontecer os jogos? Os dias dos jogos, nós vamos começando hoje, dia de quarta e sexta-feira, sempre nesse horário, 19h30, primeiro jogo, e logo após, às 21h, o segundo jogo. Todas as quartas e sextas nós vamos ter dois jogos. Dois jogos, quarta e sexta-feira, né? Dois na quarta e dois na sexta. A rodada de hoje é Punho de Rede e... Central Venâncio. Central Venâncio, que é às 19h30. E depois nós vamos ter... Nós vamos ter o Punho de Rede... Não, o Internacional contra o Novo Vila. Novo Vila. Pronto. É o segundo jogo. É o segundo jogo. Pronto. É isso aí, hoje, 10 de abril de 2024. Parabéns aqui ao José Armando, a turma toda que está organizando, os amigos que ele falou aqui, que estão reativando o campeonato da Liga de Futebol aqui da Vila Betânia, que daqui saíram muitos craques. Exatamente. E aqui é uma área de lazer, de esporte para a comunidade, tá? Então é para a gente vir e assistir, que temos jogos muito bons aí, né? Não é isso aí, Armando? Com certeza. Vamos ter jogos muito bons. Temos vários times aqui, são competitivos, são times muito bons. Vamos ter um campeonato excelente. Parabéns, Armando. Obrigado. Obrigado, Armando. Obrigado. Obrigado, Armando.